Valendo! Está começando o sorteio da Kina. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando, bola sorteada 04, bola 04. Esse é o concurso 6.375 da Kina. Mais um número sorteado, 60, bola 60. Valendo mais de 6 milhões de reais. Já pensou? Mais um número sorteado, 44, bola 44. Confira direitinho a sua aposta. Vem chegando mais de uma bola, 55, número 55. E agora, para fechar o sorteio, o último número para fechar as 5 dezenas, bola sorteada 34, número 34. Temos as 5 dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 04, 60, 44, 55 e 34. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina, sorteio realizado e validado pelos nossos...